11 horas e 18 minutos, não se esqueça de participar conosco desse programa da comunidade. Olha só, minha gente, mais de 20 pessoas foram presas em uma única operação que aconteceu ontem. Elas faziam parte de uma quadrilha que desviava combustíveis na capital. Gente, esse esquema fraudulento rendia mais de 1 milhão de reais por mês para os criminosos. Olha só quanto tempo que a polícia ficou investigando para poder chegar a prisão dessas 20 pessoas, além de apreensão de carros, dinheiro e mais um monte de coisa. Foram mais de 20, foram quase 30 pessoas, foram 26 pessoas, quase 30 pessoas. Olha só a quantidade de gente envolvida nesse esquema fraudulento. Coloca na tela para mim. Pouco a pouco, os suspeitos chegavam à sede da Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de prisão. Todos são acusados de envolvimento em um esquema de desvio de combustíveis. A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva de Junta Operacional. 160 policiais participaram. A operação, intitulada Cetano, um composto químico usado para a fabricação de combustíveis, começou por volta das 6 da manhã. Entre os materiais apreendidos pela polícia estão estes veículos e essa lancha. E eram nesses caminhões que a quadrilha transportava os combustíveis. Eles saíam de distribuidoras e seguiriam até termoelétricas no interior do estado. No entanto, parte desse material era desviado e era armazenado em galpões e em balsas. Depois disso, o grupo vendia esses combustíveis para postos na capital. De acordo com a polícia, esse grupo desviava cerca de um milhão de reais por mês. Eles são desviados ou no caminho ou até mesmo após passar pela termoelétrica. Porque lá, às vezes, na própria termoelétrica, eles faziam, faz que recebe o combustível e deixa sair novamente e desvia um pouco mais à frente. O chefe da quadrilha, o empresário Claudio Wallace Saraiva, de 39 anos, foi preso na casa dele, onde também funcionava uma academia no bairro Japiim, logo pela manhã. Com ele foram encontradas uma arma e uma mala com dinheiro. Seria o mentor, o chefe dessa quadrilha, que é de fato uma quadrilha bem organizada. Também foram apreendidos materiais usados nos postos de gasolina. Segundo fiscalizações da Agência Nacional de Petróleo, os locais verificados estavam com problemas no armazenamento. Bombas que permitiriam, na realidade, que isso ocorresse. Inclusive, encontramos no local alguns lácteos no chão, que deu ideia que em algum momento algum caminhão ali esteve, houve rompimento de lácteos, provavelmente para retirar do produto. Só pela manhã, 25 pessoas foram presas. Foi a manhã inteira de operação, minha gente. Quando a polícia começa a trabalhar às 6 horas da manhã, já sabe que vai ser um trabalho aí complicado durante toda a manhã. E à tarde eles trazem aí para a gente como é que foi esse balanço. Agora, olha só, antes da gente trazer o balanço para você, que foi apresentado pela Secretaria de Segurança Pública, a gente vê aí como é que o crime não compensa. E não vem você achando que esse pessoal está cheio da grana, porque criminoso não sabe guardar dinheiro, não. Criminoso não deve ter acabado com esse dinheiro todo. Todos esses que foram presos aí, não devem ter dinheiro nem para pagar o advogado para sair da cadeia. Um esquema milionário. Foram milhares de reais que eles roubavam das termoelétricas. Porque isso é roubo, roubo puro. Roubo com formação de quadrilha, com fraude, com uma série de outros crimes. Um monte de gente. Agora me diz, vale a pena ficar com uma mala lá cheia de dinheiro e agora está preso? O dinheiro foi apreendido. Eu espero que a polícia aí depois, no futuro aí, consiga fazer aí o balanço, leilô, todos esses carros apreendidos aí, motivo desse grande roubo, desse grande esquema fraudulento. E devolva o dinheiro para essas termoelétricas. Porque você imagina que esse pessoal ficou aí meses, pelo menos dois anos desviando esse combustível e seis meses de investigação. A polícia teve que ficar acompanhando aí pelo menos seis meses de investigação para poder chegar à autoria desse esquema fraudulento. E chegou a 26 pessoas. Desde o caboclo que estava lá abastecendo o caminhão de combustível, até o motorista que, em vez de deixar tudo, ficava um resto, ficava um resíduo dentro do caminhão. Então, é um esquema fraudulento que a polícia foi lá e catou todo mundo. 26 pessoas presas. Fora todo aquele... Coloca a foto para mim, coloca as imagens aqui, Cris, por favor, dos carros e da lancha. Aí é bom, né? Você fazer festa com o dinheiro dos outros, como diz Papito, vai fazer cortesia com o chapéu dos outros, eu quero ver você ganhar dinheiro honestamente. Quero ver você ser inteligente, ser esperto, para viver a sua vida com honestidade. Não é. Aí fica virando bandido. Porque quando o cara não é inteligente, ele vira bandido. Porque ser bandido é ser burro. Não tem esse negócio de ser bandido, ah, porque tem inteligência, porque não sei o que, não. A partir do momento que você escolhe jogar a sua inteligência para a bandidagem, você ficou burro. Porque você vai ser preso. Tem bem maior do que a liberdade? Não tem. Só a vida, né? A vida. Mas aí você lá preso, vai aproveitar a sua vida como? Olha só aqui. Olha quantos carros todos usados aí, para esse crime, para esse monte de crime que foi cometido no decorrer desses dois anos. Um monte de veículos, veículos de luxo, inclusive, e uma lanchinha. Porque eles queriam passar o fim de semana se divertindo. Ah, pelo amor de Deus, né? Fazer festa com o dinheiro dos outros é fácil. Eu quero ver tu fazer festa com o teu dinheiro. Um esquema milionário. Polícia foi lá, pelo menos um milhão de reais, todos os meses, eram roubados das termoelétricas. Roubados. Ainda tinha moto também. Olha aqui, ó. Moto padronizada. Olha, a gente vê uma moto ali padronizada. Né? Essa moto aí não está padronizada pelos mototaxistas? Olha aí. Toda pintada de laranja com verde. Confere se essa moto estava padronizada. Lanchinha, o nome Sete Mares, agora são sete cadeias. Né? O pessoal está preso, agora vai ser sete cadeias. Vai ter que aproveitar aí o que tem da vida para poder curtir a vida aí preso. Eu quero ver como é que curte. Como é que tu curte a vida preso? Me diz. Não tem curtição. Melhor ganhar pouquinho, ir para onde quiser, passear na Ponta Negra, passear não sei aonde, ir para as praças da Prefeitura Municipal do que tu ficar preso, acabou. Porque ficar preso não vale a pena. E a Secretaria de Segurança, depois de fazer todas essas apreensões, todo esse trabalho bem feito, viu? Ricardo, eu quero que tu prepare aí os aplausos. Não solta agora, não. A gente vai soltar depois que a gente soltar aqui. Depois que a gente coloca aqui o balanço. Os aplausos para todo mundo, todos que trabalharam. Todos que trabalharam na Operação Cetano. Coloca aqui para mim o balanço da Secretaria de Segurança Pública que foi apresentado ontem à tarde. Solta na tela. De acordo com as investigações, os alvos da quadrilha eram as termelétricas de Flores e Mauá. Dos 32 mandados de prisão, 26 foram cumpridos. E a operação continua para encontrar outros envolvidos no esquema. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha atuava na fraude havia mais de dois anos. O prejuízo acumulado no período passa de 24 milhões de reais. O que nós esperamos é que outras operações desse tipo venham a ocorrer, porque o sangramento dos recursos públicos nos colocou na crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E certamente o combate a esse sangramento é que nos tirará dessa mesma crise. Ao todo, a polícia apreendeu 20 veículos, picapes, carros pequenos, caminhões-tanque e lanchas. Sete armas de fogo também foram encontradas pelos policiais. Na casa de Cláudio Saraiva, apontado como chefe da quadrilha, foram encontrados 130 mil reais escondidos em uma mala. O combustível desviado era vendido bem abaixo do valor de mercado em pontões na Orla de Manaus e pequenos comércios. A polícia ainda trabalha para identificar mais receptadores do esquema. Ainda tem isso. Você que comprou a gasolina baratinha, você que comprou a gasolina desse povo aqui, se prepara, a polícia está no encalço. Você pode ser preso também. Ou você acha que a polícia vai identificar quem é o receptador e vai dizer não, tadinho, esse é o receptador. Você tem culpa de lá? Tem culpa, tem toda a culpa. Porque o Código Penal prevê a figura do receptador de furto. E o receptador também é criminoso. Você acha que você está se dando bem comprando gasolina mais barata? Está se dando é muito mal. Porque você também faz parte desse esquema criminoso. E a polícia vai encontrar quem são os receptadores. Eu vi ali que a esposa do Cláudio também está no bolo. Também foi presa. Porque gosta de luxo, né? Quer ir comprar as coisas dela. É uma mulher que deve ser uma mulher que gosta de muita coisa. Mas aí se meteu também no esquema fraudulento. Foi presa junto com o marido. Quero saber se vale a pena. Para mim não vale. Porque cada um vai ter na sua vida o que dá valor. Para mim a liberdade não tem preço. É por isso que a gente olha sua testa, sua buço para poder trabalhar e ganhar o dinheiro honestamente. Agora esse pessoal aqui não. Esse pessoal achava que valia a pena. Valia a pena roubar milhares de reais do poder público, né? Roubar milhares de reais para poder sustentar aí determinados luxos. Quero não roubar para comer. E ninguém rouba um milhão de reais por mês só para se alimentar. Não pode nem dizer que é isso. Não pode nem dizer que é isso. E o dono foi encontrado com uma maleta com mais de 130 mil reais. Mais de 100 mil reais. Ah, fala sério. Vai todo mundo preso. Sabe o que vai fazer? Vai acabar com o dinheiro pagando advogado. É isso que vai acontecer. E se conseguir sair da cadeia. Porque prisão assim normalmente a polícia tem um monte de prova e ninguém vai deixar sair, não. Porque corre risco de fuga e de tumultuar o processo. Estou logo dando a psica. É assim que acontece. Foram presos. Todos. Os caminhões tanque foram apreendidos. Os carros foram apreendidos. O dinheiro foi apreendido. E vai ter mais prisões. Eu queria que tivesse prisão dos receptadores. Que aí acabava com essa história de entender que aí eu estou sendo esperto. Eu estou recebendo eu estou comprando mais barato. Estou sendo esperto. Não é esperteza. É crime. É crime. É bandidagem. Você comprar mercadoria sem nota fiscal. Você comprar gasolina de gente que está intermediando aí o esquema fraudulento. É crime. É bandidagem. 11 horas e 28 minutos. Você que está aí do outro lado, ser humano, fica indignado, né? A ser humano tem que dar uma dica agora. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente. 3307-3951 3307-3952 Estamos aqui. as palmas. Mais, 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 mais. Aê! Para todo mundo que está envolvido na Operação Cetano, todos os policiais, os agentes, os investigadores, os delegados, todo mundo que foi lá e fez esse trabalho maravilhoso. Mais palmas, mais palmas, mais palmas. Enquanto vai dando palmas aí, Ricardo, eu vou dar uma dica. Vem cá comigo, vem. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entra em forma com o IMECAP Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 30 minutinhos você que tem do outro lado vem aqui comigo, Carlinhos, vem aqui comigo porque hoje a área amanheceu perturbada, perreada do juízo, viu? A Assembleia Legislativa do Amazonas amanheceu hoje com uma manifestação indígena. vários índios foram até a área do Amazonas aí para poder protestar contra a PEC 215 e é o que a gente vai ver daqui a pouquinho depois do intervalo.